A CIDADE NO BRASIL Seu atual momento em uma única frase Saudade, tristeza deixar quem eu amo Felicidade, encontrar alguém que precise de mim Construção Eu quero ficar muito feliz se eu sentir em você A certeza de que você está segura para continuar Porque mesmo não estando tão segura Eu tenho que continuar também Minha princesa Bom dia Bom dia Acordou bem hoje? Acordou pensando no que você vai querer Para o seu dia? Para o seu amanhã? Para o seu depois? Sim, aprendi direitinho com você Eu também aprendi muito com você Também, né? Tanto tempo convivemos juntas Vendo você crescendo Aprendendo a lidar com a vida Aprendi muito Muito mesmo Você está estranha, Eugênia O que está acontecendo? Sabe, Lili Muitas vezes na vida da gente Nós precisamos tomar Caminhos diferentes Das pessoas que amamos Isso está parecendo uma despedida Você vai embora? Eu preciso ir Mas por que? Porque outra criança Precisa de mim Em algum lugar Como um dia você precisou Mas eu continuo precisando Você não é só uma gênia É minha amiga Eu também Te ensinei a não ser egoísta Não foi? Então Mas e se eu fizer um desejo? E pedir para você ficar? Eu sempre te alertei Para ter cuidado Com o que vai desejar Nem sempre Nós estamos cientes Do que é melhor para a gente É preciso ter cuidado Com o que vai pedir Desejar Fazer acontecer Mas você é uma criatura mágica Tudo é possível para você Mas até as criaturas mágicas, Lili Elas precisam seguir o seu caminho Tenho medo de ficar sem você Eu entendo Mas deixa eu te dizer uma coisa Eu estou feliz Muito feliz Em sentir Que você está pronta 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 Para seguir Por si mesma Mesmo Não se sentindo Tão segura Sabe por que? Apesar de eu também Não me sentir Tão segura Eu tenho que continuar Nunca mais vou te ver Nunca mais vou te ver Não Não indica isso Toda vez que você Sentir saudade de mim Sonha comigo Esteja Aonde eu estiver Eu estou Em sete minutos Deixou a gente bem à vontade Para que cada um Trouxesse um personagem Uma história Uma coisa que cada um Quisesse contar Se eu tivesse trabalhado Eu tivesse vontade De trabalhar E depois até Foi feito esse comentário Nossa, mas não teve Nenhuma comédia Todo mundo assim Com uma coisa assim Nesse sentido De emoção E depois de ver Vou te ver E depois